Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas É muito bom ter você aqui, que Deus te abençoe e te guarde Que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti Que Ele tenha misericórdia em ti Que te dê a paz desse dia agradável que o Senhor fez Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar aqui sobre o Espírito Santo Para participar comigo do debate de hoje, convido ele Que é Bispo, Presidente da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Piedade É Professor de Teologia e Advogado Eduardo Cândido Bem-vindo ao Antenados na Geral Meu querido Pastor Pablo, o maior surfista evangélico do Brasil É sempre um prazer, uma alegria estar aqui Sempre um grande barato bater um papo com essa pastorada tão boa, tão legal E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, que é um tema forte Muito bem, para participar comigo também apresento ele Que é pastor da Igreja Metodista em Brisamar É teólogo formado pelo Centro Universitário Bennett José Ubirajara Bem-vindo ao Antenados na Geral Pablo, o prazer é todo meu mais uma vez estar aqui Nessa mesa seleta de debatedores, pastores aí que a gente está conhecendo É um prazer estar aqui para compartilhar e colaborar também Elucidar algumas dúvidas e ajudar a igreja a compreender mais sobre a ação do Espírito Santo Na igreja e no mundo, né? Vamos falar sobre isso aí, obrigado aí pela oportunidade Para participar comigo também convido ele que é pastor da Igreja Verbo da Vida E é suboficial da Marinha, Sérgio Gomes Bem-vindo ao Antenados na Geral Tudo bem, pastores? Grande abraço a todos Pablo, é um prazer estar aqui com você E vai ser um prazer imenso falar do nosso melhor amigo O Espírito Santo Pessoal, fica ligado que vai ser um grande tema Vai ser uma grande coisa que você vai aprender Com esses homens de Deus aqui E o Espírito Santo vai tocar o teu coração Fica atento Maravilha, vamos lá então para começar a abordagem de hoje Mas antes quero agradecer aí a Igreja Assembleia de Deus Ministério Restaurando Famílias Que estive pregando no congresso de jovens aí Sábado passado, foi uma bênção Obrigado aí Filipão Estou usando, falei que ia usar a camisa, estou usando aqui Obrigado pelo presente Vamos lá O Espírito Santo faz parte da trindade E possui características de uma pessoa Jesus certa vez disse que iria para o Pai Mas que o enviaria o Consolador Quando lemos a Bíblia, acreditamos que o Espírito Santo Só começa a agir a partir desse momento Que ele será enviado a nós O Espírito Santo habita em nós E age através de nós Mas será que o compreendemos em sua totalidade Em totalidade e essência? E aí, pastor Eduardo, bispo Eduardo Quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo é A terceira pessoa da trindade Importante, né? Porque há uma distinção De alguns Alguns movimentos que não acreditam na trindade Algumas seitas, como por exemplo Os testemunhos de Jeová E outras que não creem Na nação do Espírito Santo Mas nós cremos Assim como eu creio na tricotomia Corpo ao meu espírito Eu creio também na figura de Deus Pai Deus Filho e Espírito Santo Uma só essência com três pessoas Ter as personalidades distintas E então o Espírito Santo Ele é esse terceiro agente Houveram três períodos na história bíblica O período da história em que somente Houve a manifestação de Deus Pai Onde Deus se comunicava diretamente Com o seu povo Após isso veio o Filho E interessante que naquele episódio do batismo Houve ali uma exemplificação perfeita da trindade Porque o Filho sendo batizado O Pai dando aquela famosa frase Eis o meu Filho amado a quem me compraso E o Espírito Santo Descendo como uma pomba E o terceiro personagem Que é da época da graça Época derradeira da igreja Que é o Espírito Santo Que é a nossa bússola Que é o nosso GPS E logo então ele é uma pessoa assim E conversa conosco todos os dias Maravilha Então o Espírito Santo é Deus em nós Qual é a ação do Espírito Santo Dentro da nossa vida? O que o Espírito nos capacita a fazer Nos leva a fazer no nosso dia a dia? Porque sem o Espírito Santo Nós estamos sem o convencimento Do pecado, da justiça e do juízo O Espírito Santo nos ajuda A nos convencer do pecado, da justiça e do juízo E nos levar de volta para Deus Através de um arrependimento e fé Vamos falar um pouquinho aqui Das consequências do Espírito Santo Na vida de uma pessoa Diga aí, pastor Como falou o bispo O Espírito Santo é Deus E ele se revela nos tempos atuais Como consolador Então nos atributos Do Espírito Santo Para consolar E levar nossas petições ao Pai Que é interessante que Jesus quando está conversando com os discípulos Ele fala Enviarei o consolador Estará presente convosco Até a consumação do século Então ele nos acompanha todos os dias Ele está sempre presente Na nossa caminhada Ele está sempre nos sinalizando O Espírito Santo é a nossa própria consciência Apontando para nós O que é certo, o que é errado O Espírito Santo Ele norteia a nossa caminhada Ele é aquela luz Quando há escuridão em nós Então ele se revela Nos momentos de alegria Nos momentos de tristeza Aquela pessoa amiga Você não vê, mas você sente Está 24 horas com a gente Essa presença gostosa do Espírito Santo Que já está aqui conosco Nesse ambiente tão agradável Nesse estudo das boas novas Então para você amigo Nós profetizamos que o Espírito Santo Também possa estar no seu lar Possa estar na sua casa Esse amigo possa se fazer presente Na sua vida há 24 horas também Pastor Sérgio Com certeza Conforme o pastor falou O bispo falou muito bem Colocada também a palavra O Espírito Santo Ele nos guia, irmãos O Espírito Santo Ele habita em nós Ele é Deus Que está em nós Nós somos templos Do Espírito Santo de Deus E conforme a palavra de Deus fala Eu gosto muito de ligar na palavra Para que você acompanhe também Lá em Romanos 8, 14 diz Porque todos os que são guiados Pelo Espírito Santo Esses são filhos de Deus Também diz também Lucas 16, versículo 13 Mas quando vier aquele Espírito da verdade Ele nos guiará em toda a verdade Então toda dúvida que você tem Toda situação que você precisa Tudo que você necessita Você pode buscar através do Espírito Santo Ele é o nosso consolador Ele é o nosso melhor amigo Ele é aquele que nos guia Por caminhos mais tranquilos A gente sabe que no século 3 e 4 Ali foi surgido Ali por meado Por Tertuliano Se não me engano Que criou a teologia da trindade Em meio a um mundo Que estava vivendo De forma politeísta Havia uma crença em vários deuses E a igreja tinha que dialogar Com o seu tempo Dialogar com o seu mundo Na Bíblia você não encontra O termo trindade Mas nós entendemos ali A ação de Deus Através do Espírito do Filho E o Pai que criou O Filho atuou E o Espírito Santo Executa dentro de nós Como é que a gente pode entender São três deuses Como é que a gente tenta explicar Essa trindade Que o Espírito Santo Faz parte da trindade Como é que a gente consegue explicar Olha só É difícil Olha só Explicar Humanamente falando 2 mil anos Ninguém até hoje conseguiu Eu vou me filiar A aqueles que buscam socorro Em Deuteronômio 2929 As coisas reveladas Pertencem a nós A nossos filhos As encobertas Somente ao Senhor nosso Deus Nós não temos como explicar A funcionalidade disso São três pessoas distintas Que advêm de uma mesma essência Assim como também, Pablo Eu fico pensando Às vezes vagando No meu pensamento Como Deus consegue Ler o pensamento De mais de sete bilhões De pessoas ao mesmo tempo É algo inimaginável De se entender E de se compreender Porque a mente humana Ela não consegue alcançar Agora a Bíblia Ela nos dá Respaldos Embora o termo Trindade não apareça Mas a Bíblia Ela nos dá Alguns rastros A Bíblia é interessante Porque ela nos dá Rastros Pegadas Pisadas A qual a gente pode seguir Eu dei o exemplo Do batismo Mas como é que é a funcionalidade Do negócio O pastor foi muito feliz ali Quando a gente vai orar A gente vai orar E ora em nome de quem? De Jesus Porque quando você não ora Em nome de Jesus A oração não chega Toda oração tem que ter O nome de Jesus Quando você ora Em nome de Jesus Quem é que leva A mensagem até lá? É o Espírito Santo Direcionado a quem? A Deus Olha como é que a trindade Ela está funcionando Lucas 24, 49 Ele fala Ficaivos em Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos de poder E lá em Atos Apóstolos 2 Há o cumprimento Da promessa relacionada Ao Espírito Santo Então O Espírito Santo Ele é Três em um Com o pai E com o filho Volto a dizer A questão da tricotomia Porque quando Deus Diz que nos fez a imagem A sua imagem Conforme a nossa semelhança Até nisso Até nisso Nós podemos ver Essa imagem refletida em nós Porque assim como Nós somos corpo Alma e Espírito Existe o pai O filho E o Espírito Santo Então são esses rastros Que nos dão Essa clareza Hein Pablo? E você foi lá No século 4 Os concílios de Constantinopla E Nisseia Vão justamente Buscar Defender essa tese De que o Espírito Santo Também é Deus Porque até então Havia um corrente Doutrinárias Que contestavam isso A Hário dizia que Jesus era um ser Criado Não era gerador Não era o Deus gerador Era criado E também o Espírito Santo Ele Acaba sendo também Um tema De um ser criado E não o gerador Também Então o pai O filho E o Espírito Santo Para aquele tempo Havia correntes doutrinárias Que defendiam a ideia Que só existia um Deus Não existia O filho e o Espírito Santo Como Deus também As três pessoas Que nós conhecemos Que cada um tem Sua personalidade Mas a essência Do mesmo Deus Então a gente Na teologia A gente tem isso Como pericóris e divina Que é o interlaçamento A personalidade de Deus Nas três pessoas Pai, Filho e Espírito Santo Que agem na história De formas distintas E é interessante Você trazer esse tema Que é muito atual E que a igreja Precisa discutir Sobre isso Não estamos falando De três deuses Estamos falando De um Deus Que tem essências Que trabalha Na história Na primeira Na primeiro momento Da revelação Como pai Lá no deserto Depois ele vem Na pessoa do filho E deixa o Espírito Santo Fazendo a sua obra De salvação também O interessante É que nós já vemos Essa identificação Da trindade No livro de Gênesis Por exemplo No versículo 3 A palavra Deus Lá significa Elohim Que é uma pluralidade E lá quando fala Sobre a Torre de Babel No capítulo Se eu não me engano Seis Ele fala Desçamos E confundamos A linguagem Do povo Vejam Que ele se No plural Ele fala no plural E tem mais dois textos De Gênesis Que agora não me recordo Onde estão Que também nos remete A esta pluralidade Isto é A manifestação Da trindade Façamos nós Exatamente Teve um judeu Que veio aqui Ele estava falando Que aquele que acredita Na trindade Pai, filho e espírito santo Ele está Quem adora Jesus Segundo ele Dizia que é idólatra Porque só existe um Deus Ele não consegue entender Como que Deus Se manifesta Através do espírito E do filho E aí foi um debate Muito interessante aqui E eu queria ouvir De vocês Como é que a gente consegue É tão difícil A gente entender a trindade Mas eu considerei O que ele falou Porque aqui a gente tem Aquela seguinte frase De Voltaire Não concordo Com o que tu dizes Mas vou defender Até a morte O direito de dizer O que você pensa O respeito pelo pensar dele O direito dele pensar Mas como é que a gente faz Vai entender Se nós devemos adorar o pai Será que eu posso Adorar o espírito E adorar o filho A adoração é pra quem? É pros três É só pra um Tem problema De adorar o espírito Adorar o filho Adorar o pai Ou tem que adorar só o pai? Eu vejo da seguinte forma Se a gente for analisar A luz da palavra Fazer uma exegese bíblica As tribos Faziam referência a Deus De acordo com aquilo Que eles tinham experiência Era Jeová Varrafá Jeová Nici Jeová De acordo com as ações De Deus Eles nomeavam Correto Então quando a gente Fala de um Deus triuno Um Deus coeterno Um Deus pai Um Deus filho Um Deus espírito E o pai Vendia E ele Pra ser Tocado Pelo pai Pra atender o chamado Do sai da tua tenda Sai da tua parentela Deus precisou se revelar Como um Deus pai Um Deus que cuida Dos seus filhos Um Deus que está Abençoando a vida Dos seus filhos Então havia um propósito De paternidade Deus assumir Filhos órfãos Então eu entendo Desta forma Claro que cada um Vai ter seu pensamento Sua Seu raciocínio Eu vou precisar pra um break Mas a gente volta já já Viu? Esse bloco foi pra conta Tem três blocos pela frente Pra falar do Espírito Santo Requer muito tempo Não sai daí Antenados vai e volta Já Já Antenados na geral Está de volta aqui Segundo bloco Sempre agradecendo muito A Deus por você existir Você é e sempre será O patrimônio da Boas Novas Quero lembrar você Participa comigo O telefone vai passar aí Debaixo da sua telinha Manda pra mim perguntas Temas Pode gravar um vídeo No WhatsApp Lembrando que nós temos Um canal no YouTube Pra você visitar Aprender Esse programa Vai pra lá Temos página no Facebook Também com os recortes Dos melhores momentos Participe É muito importante Além disso Você tem uma oportunidade De se tornar Semeador dessa obra Faça parte dessa obra Que Deus está realizando Então você que recebe É grato É abençoado Então seja um semeador Também nos ajudando A ficar aqui de pé Até a volta de Cristo Anunciando a Boas Novas Muito bem Pastores Vamos lá então Vamos falar um pouquinho Sobre o fruto do Espírito Já que estamos falando Do Espírito O fruto é do Espírito Não nosso Mas como é que a gente faz Pra manifestar o fruto Do Espírito Nas nossas vidas Deixa eu só Me permita só Voltar um pouquinho Pra esses nossos amigos judeus Pra esse amigo judeu Efetivamente Se você estudar bem a Bíblia Você não vai ter dificuldade De descobrir que Jesus era Deus Lá em João 1 1 é o texto clássico O princípio Era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus Então refere-se A figura de Jesus Cristo Em João no capítulo 20 Versículo 28 Quando Tomé Ele se depara com Jesus Ressurreto E os testemunhos de Jeová Eles são muito inteligentes Porque retiraram O sentido desse texto Porque o texto diz Senhor Deus Senhor meu e Deus meu E eles mudaram O significado do texto Pra justamente Tirar a divindade de Cristo Vocês podem notar também Queridos amigos judeus Que nós amamos muito Nós amamos Israel Eu amo Israel Vocês podem notar também Que todos os apóstolos Alguns apóstolos Receberam A possibilidade De serem adorados Pelas pessoas Por aquilo que eles praticavam E eles sempre recusaram Me lembro de Paulo Quando a cobra O mordeu E todo mundo achava Que Paulo ia ser Ia morrer Envenenado E Paulo quando tirou Como se estivesse tirando Um papel da mão Eles reverenciaram Não me adorem Porque eu não sou Deus Assim como o anjo Que se apresentou a João Na revelação E João quis o adorar Vocês podem notar Que Jesus Em nenhum momento Em que as pessoas Se prostraram Ele diz Não me adora Ele diz Eu rejeito Todas as vezes Ele recebeu a adoração E sem contar Os vários textos Que ele diz Que ele e o pai Eram um só Então meu filho Mergulha na Bíblia Porque você vai ver Claramente Que Jesus Era Deus Eu vou ser rápido Para dar oportunidade Para os colegas Como é que a gente Sabe dos frutos do Espírito Da essência dos frutos do Espírito É vivendo no Espírito Vivendo no Espírito Os frutos são naturais De quem vive no Espírito Uma vida plena Exato Conforme a Bíblia fala Irmãos A Bíblia fala Lá em Gálatas 5 versículo 22 Mas o fruto do Espírito É Amor Alegria Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fidelidade Mansidão Domínio próprio E ele responde A pergunta Que foi feita Para nós aqui Se vivemos no Espírito Andemos também no Espírito Não deixemos Possuir de vão glória Provocando uns aos outros Tendo inveja Uns dos outros Então conforme o bispo falou Se você deseja Andar no Espírito É só você viver Através desse Espírito Santo Correto Eu tenho que concordar E Até também Reforçar mais Essa questão Da Da visão Doutrinária Que a igreja tem Sobre Pai, Filho e Espírito Santo O Espírito Santo Ele age Desde a fundação do mundo Ele está lá Em Gênesis Fala Gênesis 1, 2 Que o Espírito de Deus Parava sobre as águas A ruar A gente entende Então que o Espírito Santo Ele acompanha Todo esse processo Da humanidade Ele vem Ele vem Fazendo histórias Junto com a humanidade O Espírito Santo Nunca deixou De agir Desde o início Ele age E vai agir Até o final dos séculos Até a vinda de Jesus Porque essa é a função Do Espírito Santo Ele estar presente Na humanidade Na história Fazendo com que O ser humano Reconheça A necessidade De alcançar Arrependimento De entender Que existe um Deus Que pode abençoar Sua vida O Espírito Santo Tem essa função De convencer De trazer o ser humano A presença de Deus É a coisa mais linda Do mundo É quando a gente vê Um pecador Depois dá um sermão Dentro do pastor Quem quer aceitar Jesus Ele corre Para o altar Porque o Espírito Santo Já o convenceu Aquelas palavras Que saíram do altar Que já foram Cheias Da unção Do Espírito Santo E tocou naquele coração Tão endurecido Foi quebrando Foi quebrando E ele então Se rende A presença Do Espírito Santo Então é essa a função dele Agora só para reforçar Isso aí Para ver essa plenitude Do Espírito Santo Primeiro tem que tê-lo Pronto Olha aí Eita Tem que tê-lo João capítulo 1 Versículo 12 Mas a todos Quantos o receberam Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus Vem o presente principal O mais importante Disparado Que é a salvação E vem o acessório Que é O Espírito Santo Habitando na gente E há uma confusão Se eu entrar nisso aqui Vai dar polêmica Eu vou falar Mas há uma confusão No meio pentecostal Com certeza já tiveram Debates aqui nesse nível Dizendo que Espírito Santo Se manifesta Através do dom de línguas Não O Espírito Santo Se manifesta Passa a habitar no homem Através da conversão O dom de línguas É um dom espiritual Que é uma consequência De quem tem o Espírito Santo E pode vir a receber Ou não Então o primeiro passo É você ter o Espírito Santo Se você tem o Espírito Santo Você tem que alimentá-lo Você tem que ter Uma vida diária com ele Você tem que orar Você tem que jejuar Você tem que ler a palavra Você tem que ter vida Em comunhão Aí a sua probabilidade De dar frutos É muito grande Mas a pergunta Que não quer calar é Você tem o Espírito Santo E aí eu vou terminar Apimentando Pedro andou com Jesus Três anos E não tinha Passou a ter Depois que o galo cantou Vocês vejam que as obras De Pedro mudaram radicalmente Naquele momento Tem muita gente Que está dez anos na igreja Mas não tem o Espírito Olha aí Com a permissão do Pablo Abri também mais esse leque Para a discussão do Espírito Santo Que ele não está só Voltado à igreja O Espírito Santo Ele atua no mundo Assim como o reino de Deus É paz, amor e justiça Ele não está apenas Na igreja Como instituição O Espírito Santo de Deus Age no mundo Convertendo vidas Não precisa ter um pastor Não precisa ter uma igreja As pessoas Reconhecem São Impulsionadas Por esse Espírito Santo A reconhecer Que existe um Deus E se convertem a ele Assim como aconteceu Com a gente Então o Espírito Santo É o fruto do Espírito Se cultiva Como o Eduardo falou Que a gente tem que cultivar Tem que preservar Que os frutos É do Espírito Mas você cultiva Esse fruto Como é que o homem Pode cultivar O fruto do Espírito E quais são eles Vamos citar aqui Porque o fruto do Espírito É muito melhor E maior E mais considerado Que os dons Porque hoje As pessoas estão valorizando Mais os dons Do que o fruto O dom não salva ninguém Aí o cara profetiza O cara cura O cara faz milagre lá Mas ele pode ser Um daqueles que Jesus disse Apartai-vos de mim Vós praticar a iniquidade Porque o dom Não evidencia Espiritualidade de ninguém A espiritualidade É pelos frutos Como cultivar frutos E quais são esses frutos Isso aí está amarrado Ao caráter do homem E nós sabemos Que a própria palavra Do Senhor Ela forja o caráter Do homem A palavra de Deus Diz que nós devemos Renovar nossa mente Com a palavra do Senhor Para que nós venhamos A descobrir Qual seja boa Agradável E perfeita A vontade de Deus Então quando nós descobrimos A boa, perfeita Agradável vontade de Deus Nós descobrimos O que ele realmente quer Que nós vivamos E como vivamos E como você falou Vou repetir Irmãos O fruto do Espírito É amor E a palavra de Deus Diz que o amor de Deus Foi derramado Nos nossos corações Pelo próprio Espírito Santo Então a verdade é uma só O amor de Deus Já está dentro de você Então não tem como Você dizer para mim Que não consegue amar alguém Porque já está Então amor é uma decisão Porque se você tem Você dá se você quer Então O fruto do Espírito Na verdade Ele veio com o Espírito Santo Quando foi derramado em nós Então o homem Só precisa se posicionar Mudar o seu caráter Alinhando a palavra de Deus E cumprir cada um deles Que não tem tanto desafio para isso Porque é amor É alegria É paz É longanimidade É benignidade Bondade Fidelidade É mansidão E domínio próprio Então todas essas coisas Estão resumidas numa só O versículo 24 Diz assim E os que estão em Cristo Crucificaram a carne Com as suas paixões E concupiscências Então Você recebeu a Jesus Conforme o bispo falou Que esse é o canal Da entrada do Espírito Santo Mas quando ele entra Você precisa abrir o seu coração Para a palavra E praticar e viver através dela A gente só precisa ter o cuidado Porque quando você fala em amor Que fruto do Espírito é amor Há muita gente que ama Há muita gente De bom coração Né Então se a gente for Ao pé da letra Né Pegar a palavra pela palavra A gente exclui muitas pessoas Desses frutos do Espírito Não estou dizendo que elas tenham O Espírito Santo Né Na vida delas 24 horas Mas que esses frutos são Evidentes Nas suas atitudes Como você falou A questão do caráter A questão dos atributos Que a pessoa tem Dos dons Dos talentos Que o Espírito Santo Acrescenta na vida delas também Sentimentos de bondade Eu creio que o Espírito Santo Não está encaixotado Gente A gente não pode limitar O Espírito Santo A uma caixinha de fósforo Né Porque ele age Como quer Opera como quer E na vida De quem ele achar Importante fazê-lo Porque ele é o Espírito Santo Né Mas a porta de entrada Pastor Conforme o bispo falou Tem que aceitar Jesus Aquele que não aceitou Não possui o Espírito Santo Habitando dentro Entendeu? Então isso é um fato Isso é um fato Não tem como discutir E quando eu falei Sobre o amor Porque o amor Já está dentro de nós Claro e evidente Que as pessoas Que não têm O Espírito Santo Por dentro Também amam Mas só que a gente Fala aqui Sobre o amor Do tipo de Deus O amor Ágape Que foi derramado Então nós podemos Evoluir Crescer Porque afinal de contas Os cinco dois ministeriais Foram dadas à igreja Para quê? Para o aperfeiçoamento De nós Os santos Então existem esses homens Para nos ensinar A palavra em amor Para cuidar de nós Em amor E para que a gente Avança em amor Ou seja Tudo está Pabllo Ligado ao amor Né Deus é revelado No próximo No amor ao próximo Deus quer ser amado Nas nossas relações humanas Então não tem como Você amar a Deus Que não vê Você não consegue Amar o irmão Que vê A Bíblia nos ensina O tempo todo Tive fome Me deste comer Agora assim Quando o Espírito Santo Vem Manifesta O cara se arrepende Converte Ele já vem Com o pacote Dos frutos Como é que funciona Porque as vezes O cara se converte Está no processo de parto Ainda tem algumas coisas Ali cheio de coisa Ele cheio de carrapicho Como é que Esses frutos se manifestam É uma construção Um desenvolvimento Ou o cara Quando vai lá Se arrepende Dos seus pecados Se converte a Cristo Já está Já empacotado Isso é algo Que também não tem Uma receita de bolo pronta Isso varia De pessoa para pessoa Como recebe Tem pessoas Que é automático Você vê que Saulo Quando recebe lá A visita de Cristo E fica cego Três dias Quando o homem Volta a ver O homem já está lá Trabalhando Já está dando fruto Lá no dia seguinte Tem outros Que já É um processo Um pouco mais demorado Provérbios vai dizer Que o homem É como a luz da aurora Ele vai brilhando Mais e mais Até vir a se tornar Dia perfeito Então Não há Não há uma fórmula mágica Aceitou Jesus No dia seguinte Já está produzindo Todos os frutos Eu entendo Que a gente tem Que cumprir João XV Ele é a videira Nós somos os ramos Estamos ligados Na videira E eu acho interessante Que ele diz Que aquele que está ligado Na videira Dá muito fruto E ele limpa Para dar mais fruto E isso é apaixonante Por quê? Porque quanto mais fruto A gente dá Ele limpa E o processo Da limpeza do ramo É um processo Um pouco doloroso Aí vem a aprovação Vem a luta Vem a prova Vem a dificuldade Vem a decepção Mas para nos forjar Para nos fortalecer Para quê? Para que a gente dê Mais fruto Entendeu? Mas não há Uma resposta É no dia seguinte É no mês seguinte Depende de pessoa para pessoa É igual fala assim Todas as crianças Vão para o céu Sim Biblicamente falando Todas as crianças Vão para o céu Até chegar Ao nível de De malícia De maldade E quando que se chega Ao nível de malícia De maldade? Depende Tem criança Que chega ao nível De malícia Com 10 anos Tem criança Que chega ao nível De malícia Com 8 anos Já tem criança Chegando ao nível De malícia Com 6 anos Então tem certas coisas Que dependem Da individualidade Do homem Para que esses frutos Venham a acontecer Mais cedo Ou mais tarde Muito bem Vamos para um break Mais um intervalinho Você que está aí Assistindo, gostando Anotando, aprendendo Crescendo Sendo abençoado Não sai não Antenados Vai e volta Já já Estamos de volta Aqui Terceiro bloco Antenados Na geral Obrigado Um beijo grande Para você Que está aí Ligando A TV Assistindo Todos os dias Não perde um Está sempre Mandando mensagem De gratidão Viu Esse programa É seu Então muito importante A sua fidelidade A sua participação Divulga aí Nas suas mídias sociais Para os seus amigos Diz que tem um programa Todos os dias Às 17 horas Aqui na Boas Novas Para nos ajudar No crescimento espiritual Estamos aqui Preparando a Igreja de Cristo E você É nosso alvo Pastores Vamos lá Para mais uma perguntinha Nós terminamos O fruto Mas vamos falar Um pouquinho mais Sobre isso aqui Através de nós De qual forma O fruto do Espírito Haja através de nós Em que momento Da vida Quais relações Que a gente nomeou Mas assim Teoricamente Sabemos Agora na prática Como administrar Esse Espírito Santo Porque às vezes A pessoa Acha que quando ela Tem o Espírito Santo Ela tem um poder Tão sobrenatural Que diante de uma afronta Ela está Vence tranquilamente Diante de uma Ela acha que passa Para o perdão Tranquilamente Consegue perdoar Maravilhosamente Consegue amar Perfeitamente Consegue ajudar Generosamente Mas é um desafio Isso muda tudo Dentro de mim Ou Como é que Essa luta da carne Com o Espírito Que eu acho que é importante Que às vezes O cara está lá Vivendo E fala Mas o impulso Está tão forte Dentro de mim Que eu acho Que eu não tenho O Espírito Santo Isso não significa Que o cara não tem O Espírito Santo Porque ele tem Impulsos fortes Jovens Por exemplo Na igreja Estão lá Com problema De pornografia Problema de Lacívia De luxúria Ele fala Pastor Não posso ver Uma mulher Que eu não consigo Desviar meus olhos Aí eu falei Para ele Rapaz Tem um pastor De 90 anos de idade Ele chegou Para mim Disse o seguinte Olha Um pastor jovem De 20 Chegou para ele Que tinha 90 Falou Pastor Como é que eu faço Para conseguir vencer Esses olhares Não posso ver Uma menina Que olha Logo desvia Como é que o senhor Fez para vencer Aí o senhor De 90 anos Olhou para ele E disse Olha Eu como é que eu fiz Para vencer Eu estou lutando Até hoje Na verdade Eu ainda não consegui vencer Eu estou lutando Porque o cara acha Porque tem o Espírito Santo Ele é o super-homem Ele é o super-herói Super-crente E é assim Edu Como é que a gente faz Para poder entender Essa luta da carne Com o Espírito Olha Eu costumo dizer Que a primeira semana Depois que a pessoa Se entrega para Jesus É a mais difícil Se não houver Um acompanhamento De perto De pessoas que amam Que discipulam Porque realmente É um momento decisivo É o momento Daquela chamada UTI Das 48 horas Da pessoa sair ou não Do coma Digamos assim É aquele momento Então por exemplo Algumas dicas Hebreus 4.12 Vai dizer que a Bíblia Ela é como espada De dois gumes Que penetra Na divisão Da alma e do espírito Fazendo distinção De juntas e medulas Então a palavra Ela começa Produzindo essa mudança O pastor foi muito feliz Falando aqui Da relação do Espírito Santo O Espírito Santo Vai começar A nos incomodar Para fazer algumas mudanças E aí vem a questão Da renúncia O Espírito Santo Fala e você entende Eu preciso mudar Isso aqui de lugar Já que o meu corpo É tempo do Espírito Santo Esse móvel Está fora do lugar Isso aqui está bagunçado Isso aqui está desarrumado Eu tenho que arrumar Eu tenho que organizar Então as principais atitudes São essas A renúncia A mergulhar na palavra Começar a praticar Uma vida de oração E dar essa liberdade Para o Espírito Porque o próprio Espírito Santo Ele é tão tremendo Que ele nos faz sentir o que? Repulsa Pelo erro Repulsa Pelo nosso passado E essa repulsa Vai ser o freio Para a gente continuar E aí Com esse auxílio Do Espírito Santo A gente vai sair Do versículo Acho que 19 ou 20 De Galatas 5 Aí vai pular Para o 22 Porque vamos sair Das obras da carne E vamos entrar Para a obra do Espírito Então você dando vazão A voz do Espírito Santo Renunciando E usando aquela receita básica Igual o remédiozinho Que todo mundo toma Sem prescrição médica É a receita básica Bíblia, oração e jejum Você fazendo o uso disso Vai ser uma boa possibilidade De você começar A produzir os frutos do Espírito E é interessante A gente entender Que esse fruto do Espírito Ele não é um poder sobrenatural Mas é uma consciência Do Evangelho Que te impulsiona Decidir por aquele caminho Isso que é importante É decisão Dentro de mim Jovem também tem Muitas tentações Muitas inclinações Mas o Espírito Que habita em mim Me capacita A decidir Pela vontade de Deus E não Pela vontade da carne Então é esse cultivo Que a gente tem que fazer Diariamente O fruto do Espírito Na verdade Ele está disponível Para todo aquele Que aceitou Jesus Mas É simples Você pode entrar Num supermercado As coisas estão disponíveis Mas para você obter Você tem que comprar Só que conosco Jesus já comprou Tudo isso Quando morreu na cruz Ele comprou A nossa liberdade Ele comprou A nossa salvação Ele comprou A morte Ele comprou tudo E nos deixou disponíveis Não precisamos pagar nada Precisamos Enfim Tomar posse Daquilo que Já é nosso É uma mesa posta Fruto do Espírito E aí você precisa Ir tomando posse Conforme o bispo Falou E falou muito bem Como tomar posse disso Através da renúncia Através do estudo Da palavra Mas através também Da consciência Que Cristo Habita em você Através do Espírito Santo Sabe como eu vejo O Espírito Santo Um trabalhador Uma pedra Que somos nós Bruta E ele começa a esculpir E ele começa a esculpir A consciência Mostrando o que é certo O que é errado E moldando E transformando O nosso caráter Conforme a nossa intimidade A nossa aproximação Com a palavra Que a palavra Ela é o poder A palavra é o poder Transformador Quando Jesus Fala para a mulher Samaritana Se beber desta água Jamais terá sede E quando ela consegue Entender a mente Abre O Espírito Santo Está presente ali Ela é a maior evangelista Samaritana De todos os tempos Que ela consegue Converter muitas pessoas Através daquela atitude Da obra transformadora Do Espírito Santo Eu entendo que a justificação É instantânea Mas a santificação Que é o processo De ar de carrapis É uma construção Conforme você falou Pastor Pablo Nós precisamos Construir isso A luz da palavra de Deus Praticando a palavra E moldando O nosso caráter Com a renovação Da mente Com a palavra Conforme o pastor Acabou de falar Então isso é uma construção E algo muito importante Que o bispo falou Que precisa ser até Eu quero falar até novamente Você que está na sua igreja Você que recebeu Novos convertidos Você precisa ter Um grupo de pessoas Qualificadas Para dar o discipulado Para dar o acompanhamento Porque aquela primeira semana Conforme o bispo falou É uma semana Fundamental Para aquela pessoa Dela se firmar Ou dela se afastar totalmente Porque nós podemos Ajudar o semeador A cumprir a função dele Com brilhantismo Nós podemos ajudar O semeador A fazer com que Satanás não pegue A sementir E nos jogue No meio dos pedregulhos Ou no meio dos espinhos Nós podemos ajudar O semeador Para que a terra Caia em meio fértil Para que ela caia Em terra fértil Em lugar fértil É necessário Ter pessoas Em volta Novos amigos Porque há uma carência Principalmente da juventude De hoje De amizades De amigos De influências De vozes Porque vocês são cheias Do Espírito Santo Exatamente Cheias do Espírito Santo Porque Entenda bem Nós estamos debaixo De um guarda-chuva Chamado graça Que cada vez Que eu penso nela Eu me constranjo Porque a graça É um negócio Que a gente não entende De tão tremenda E merecida Que ela é A graça é absurda É absurda E eu afirmo Para você Que é impossível Você fazer jus Da graça Sem Ter um tete-a-tete Íntimo Com o Espírito Santo Você só consegue Viver A evidência Da graça Na tua vida Com o Espírito Santo Do seu lado E eu sou apaixonado Pela história De Felipe Porque Felipe Para mim É um homem Que espelha Com uma excelência O Espírito Santo Imagine que ele está Num lugar Vê um eunuco Etíope De Candace E o Espírito diz para ele Vai lá Olha a sensibilidade Vai lá Daqui a pouco ele aparece Entende tu o que leis Como entenderei Se não há quem me ensine E ele ensinou E o homem perguntou Aqui está água O que me impede De ser batizado Ele batizou O que batizou O Espírito Santo Deve ter dito para ele Agora acabou tua missão Aqui Pega na minha mão Vão para as outras Teletransporte Isso nem filme Consegue fazer um efeito Especial igual a esse Foi teletransportado Que experiência Com o Espírito Santo Minha oração É que a igreja brasileira Tenha 30% Dessa intimidade Que Felipe tinha Eu sou fã desse camarada E pastores O que é o batismo Com o Espírito Santo É um polêmico Uns dizem que é Falar em línguas Outros dizem que é O sepultamento Da arrogância O zeramento Do orgulho Da vaidade Da cobiça Da lascivia O que é o batismo Com o Espírito Santo De Deus Vamos lá Quem se alista A falar Que é transformação De vida É línguas Estranhas É o que é o batismo Bem Fica mais fácil A gente começar Pela evidência A evidência Do batismo No Espírito Santo É falar em línguas Olha aí Olha a polêmica Entrando É uma evidência Você A partir do momento Que você começou É nas águas Tem muita gente Da igreja Que não se batizou Nas águas Ainda Então São coisas Ainda fora de ordem Não É O próprio Jesus Ensina Que deveria ser batizado Mas tem gente Que não está A gente sabe disso A gente entende Tem gente que não está Então Para acrescentar também E interessante Você falar sobre isso Porque Hoje As pessoas Realmente estão Confundindo o batismo Com o Espírito Santo Só Com manifestação corporal Com a questão do rodar Com a questão do falar em línguas Está cheio do poder Está cheio de unção Porque revela Porque fala profecia Estou cheio do Espírito Santo Mas Tem que ir lá em Gálatas As obras Elas fazem referência Elas dão testemunho Realmente Que você é cheio Do Espírito Santo Porque o Espírito Santo Ele não é só A questão da glossália Do falar em línguas Mas ele Ele tem Atributos Que vão além Da expressão corporal Do arrepiar-se Vou falar um pouquinho Da história de João Hélio Que é interessante Que é o fundador Da Igreja Metodista Então foi assembleando E a gente caminhou Por esses caminhos aí Mas falando um pouquinho Do metodismo O João Hélio Lá na Inglaterra No século XVIII Quando ele foi Entender O que era a experiência Do Espírito Santo Ele precisou viajar Para a Geose Nos Estados Unidos Tomar uma cipuada Do Espírito Santo Lá Porque foi evangelizar Achando que ia chegar Ia arrebentar Ia converter Uma multidão E voltou frustrado Porque ele achava Que ele tinha o Espírito Santo Estudava muito Era muito Muito poliglota Cheio de academia Um homem Que era doutor Da teologia Na faculdade de Oxford E advogado E advogado E quando ele volta Ele meio frustrado Mas ele volta No navio E vê moravianos cantando Solebrando Adorando Cheio de alunção E aquilo fica Batendo na cabeça dele Por que eles não estão Com medo de autor O navio quase virando E indo a pique E depois ele vai conhecer Esse trabalho Dos morados lá E quando vai no culto Na rua Altergate Lá na Inglaterra E vai E ouve uma palavra Tão forte em romanos Que o coração dele Se alegra E ele começa a entender Que o Espírito Santo Está levando ele A uma missão Muito mais profunda Do que apenas O superficial É ganhar almas É amar vidas É cuidar De seres que precisam Da graça Sabe Então o Espírito Santo Tem essa obra Muito mais Vamos continuar Ainda a falar Sobre esse assunto Tem mais um bloco Não esgotou É muito curto Vamos um break Tem mais um bloco Finalizaremos aqui Com chave de ouro Não sai não Viu Antenados vai e volta Já já Estamos de volta Quarto e último bloco Falando sobre o Espírito Santo Um tema sempre Muito polêmico Pertinente Mas polêmico Porque o Espírito Santo Está no nosso meio Está na vida da igreja E como identificar Como encontrar Essa manifestação E falamos aqui Antes de entrar No intervalo Sobre o que é O batismo Com o Espírito Santo Atentuado Quero também dar Contribuição Sobre o que é Batismo com o Espírito Santo Olha Meu amigo Pablo Queiroz Pastor Birajara Pastor Sérgio As pessoas Estão cometendo Um erro De etimologia Isso não é heresia Mas Começou a falar língua Foi batizado Com o Espírito Santo Está errado Etimologicamente Está errado Batismo com o Espírito Santo Eu vou repetir É o momento Em que há O verdadeiro Arrependimento Ok É uma matemática Simples Arrependimento Mas fé É igual a conversão Neste momento Dessa matemática O Espírito Santo É uma pessoa Tanto que Jesus Fala lá O João Batista Virá aquele Que vos batizará Com o Espírito Santo E com o fogo E Olha Olha a palavrinha E Então O dom O falar em línguas É apenas uma das manifestações Do Espírito Santo Eu concordo E empate com ele Que Claro Que uma pessoa Que fala em línguas Ela tem o Espírito Santo Evidentemente Ok Evidência Há controvérsia É Bom Há controvérsias Quando Quando é um teatro Quando é meninice Quando é O diabo Que está se fazendo Se fazendo de espiritual Ali naquele momento Aí a controvérsia Agora Gente Pelo amor de Deus Eu conheço muitos irmãos Tradicionais Que são maravilhosos Cheios de fruto Pastor Pablo Eu sou formado No seminário teológico Betel E aprendi muito A ser crente Naquele lugar No seminário batista Eu tenho amigos Pastores maravilhosos Então eles não têm O Espírito Santo Porque eu não falo Em línguas Vamos Vamos saber Separá-lo De bugar Vamos estudar Coisa da maneira Correta Dom de língua Atos 2 Para você ter Uma ideia Atos 2 Quando o Pentecoste Aconteceu Eles não falaram Língua estranha Eles falaram A língua Dos nativos Dos estrangeiros Que estavam ao redor Ali Claro que depois Há evidências Mas o próprio Apóstolo Paulo Vai dizer Que Ele Não simpatizava Com muito Falar em línguas Ainda mais Se não houvesse Interpretação Porque acabavam Fazendo do culto Um culto De meninice Um culto De muito movimento Como o pastor Falou Então preste atenção Muda essa etimologia Não foi batizado Com o Espírito Santo Começou a falar em língua Glória a Deus Recebeu o dom de língua Esse é o correto À luz da Bíblia Meu filho Alguns pastores Dizem também Que a língua Cessaram Cessaram Existe o Cessacionalista Que foi Para o período Aí é o lado Que eu não concordo Com os tradicionais Inclusive Com um grande amigo Prebiteriano Que eu não vou citar O nome dele Tem um monte de vídeos Por aí na internet Eu discordo Porque então 90% das igrejas aí Tá tudo debaixo Da maldição Aquelas irmãs de oração Que a gente vê Que pagam o preço Aquelas irmãs poderosas Mulheres igual Tabita Que costuram Que abençoam Que cozinham Que amam Que visitam Que sobem morro Que Deus usa tremendamente São profetisas Grandes homens de Deus Tá todo mundo De meninice na igreja Assim também não Violão Não cessou Mas que a meninice Há E o cristão Deve buscar os dons Mais do que os frutos Ou os frutos Mais do que os dons Como é que o dom Ele é uma graça Que ninguém sabe Que recebe Deus dá pra quem quer Ou devemos buscá-los Como é que funciona Sérgio Eu sei que o fruto Todo mundo tem que ser Cheio do fruto do espírito Porque uma das grandes evidências De uma regeneração De uma transformação De um novo nascimento É o fruto do espírito E dons Devemos buscar dons Porque dons servem Como ferramenta Pra edificação do corpo Mas como é que deve ser Essa busca Bem, Paulo falou Que nós devemos buscar Os melhores dons E profetizar E nós sabemos Que existem Os nove dons espirituais Que nós podemos entender Sobre palavra de sabedoria Palavra de conhecimento Sermão do espírito Dons de curar Dons da fé Essa interpretação De língua A variedade de línguas Línguas Então esses são Os dons espirituais São nove Acho que tem até mais Tem nove que ele cita ali Fora o socorro O don do socorro Aí no caso É ministério de socorro Já está na área Do ministério de socorro Mas os dons mesmo Que a Bíblia fala São nove São os cinco dons ministeriais Que nós sabemos Profeta Apóstolos Evangelistas Pastores e mestres E os nove dons espirituais Esses dons Paulo diz que nós devemos buscar Mas que devemos profetizar Buscar o dom de profetizar Pra quê? Pra edificar a igreja Pra abençoar as pessoas Então os dons Devem ser buscados Mas pra que se busquemos Os dons A primeira coisa É que nós devemos Andar no fruto do Espírito Nós devemos também Ser batizado com o Espírito Santo É claro como o bispo falou É uma grande verdade Você aceitou a Jesus Você recebeu o Espírito Santo Ele já habita dentro de você Se fosse assim O batista Não tem o Espírito Santo O congregacional também não tem Amém irmãos? Eu falei naquele momento Sobre uma evidência É tipo assim Como é que nós podemos reconhecer alguém? Bem a pessoa que fala em língua Sem meninice Ela é reconhecida claramente Que ela Tem o Espírito Santo Esse é um reconhecimento Não quer dizer que também É uma garantia Que ela vive também A luz da palavra de Deus Mas os dons Nós podemos e devemos buscá-los Porque esses dons São pra edificar a igreja Pra abençoar a igreja Não é isso? A gente pode entender Palavra de sabedoria Aquilo que remete ao futuro De uma pessoa Palavra de conhecimento Que remete ao passado É o presente Então tem pessoas Que entram na igreja Precisando de uma palavra E se você busca os dons Ter uma vida reta com o Senhor Ele vai te usar O Espírito Santo vai te usar E você vai avançar É o próprio Deus Da igreja Os dons Os ministérios Como foi falado aí Paulo citando nas cartas E a gente quer Agradecer esse momento aqui Porque eu tenho certeza Que o Espírito Santo Está conosco A pessoa do Espírito Santo Está aqui Porque há um alinhamento Há uma essência A gente sente algo gostoso A presença de Deus aqui O Espírito Santo Dizer pra você Que está em casa Profetizar sobre a sua vida Deixa o Espírito Santo Agir na sua vida Como agiu na minha vida Na vida dos pastores Que estão aqui Ele tem uma obra maravilhosa Pra realizar na sua vida Abre o seu coração Pro Espírito Santo E você vai ver O que é a experiência Com o Espírito Santo Não apenas o falar Mas ter uma experiência E quando Jesus Comissionou os discípulos Ele falou E esses sinais Seguirão os que creem Serão demônios Não fará dano algum Etc, etc, etc Jesus deixa claro Essa importância E é necessário isso Não só pra edificação Mas pra conversão De muitas pessoas também As pessoas precisam ver Esses sinais Esses prodígios As evidências Do Espírito Santo Porque senão A igreja passa a ser Uma igreja morna Uma igreja legalista Uma igreja Sabe Falta alguma coisa É como se faltasse O tempero Dessa salada E só pra finalizar O Espírito Santo É tão importante Mas tão importante Que o único pecado Imperdoável na Bíblia É a blasfêmia contra Ele Maravilha Pastor Quero agradecer muito A presença de vocês O papo foi uma benção Como sempre Obrigado Brasil Obrigado você Que me ouve todos os dias Um beijo grande Espero que tenha Dificado a sua vida E até a próxima É maravilhoso Maravilhoso Saber que não é impossível Pra Deus Então não duvida Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus